E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker, jovens. Sim, vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês o meu mapa, jovens. É isso mesmo, o meu fucking mapa. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Eu não vou passar do meu mapa, porque eu vou colocar um desafio no canal. Sim, é um desafio do Pati Ferrar. Pati Ferrar, Pati Ferrar, entendeu? É o nome do meu mapa. E se você passar, o desafio é simples. A primeira pessoa que passar do mapa do Pati Ferrar e me mandar lá nos comentários, manda aí no campo dos comentários. Manda Pati, passei do Pati Ferrar e manda o link do vídeo. A primeira pessoa que passar, né, então eu vou ver ali pela data, eu vou divulgar aqui no canal. Então se você tem um canal, se você faz conteúdo de Mario Maker e tal, esse é o momento. Além disso, você que só tem o Wii U e só quer jogar por diversão, também jogue, porque é o meu mapa. O mapa já é o mapa feito pelo Pati Ferrar. Agora como que eu abro o meu mapa? Eu não sei. Load, acho que é aqui. Eu tenho que, aliás, divulgar o mapa que eu ainda não coloquei no ar. É esse aqui, ó, o Pati Ferrar. Ok. Então, o Pati Ferrar, ele é um mapa curtinho ainda. Ele tá na versão beta. É a versão 0.2 desse mapa. Eu fiquei umas 3 horinhas pra fazer só isso aqui. Foi bem difícil. Porque, mano, cada coisinha aqui tá calculada. Cada distância, tá ligado? Então vocês estão dando uma olhada aí já no mapa, certo? Mano, tudo aqui dá pra fazer e não é difícil. É só você descobrir o timing, ó. É só, mano, vocês já estão vendo exatamente onde pular, o que fazer e tudo mais. O mapa tá todo bem colocadinho. Não tem trollagem, não tem bloco escondido, não tem nada disso. O mapa não é de trollagem, é um mapa de skill test no mar. E bem curtinho, ó. Você tá vendo, ó. É 1, 2, 3, 4... Eu diria que 5 desafios aí no mapa. Se você fizer o 5, ou seja, dá pra fazer ainda hoje. Dá pra fazer em coisa de 1 hora. Eu acho que você vai conseguir fazer esse mapa sem muita dor de cabeça. E aí, me mandem. Beleza, jovens? Eu queria mostrar... Bom, esse... Como é que será que eu divulgo ele, será? Só, ó. Upload, né? Acho que eu tenho que clicar aqui, ó. Então essa aqui é a fase beta. Ah, eu vou ter que passar uma vez, velho. Então é o seguinte, eu tenho que passar. Eu não tenho opção. Eu vou ter que passar pra soltar... Então, peraí, ó. Eu vou cortar e vou passar do curso só pra vocês verem que dá pra fazer, tá? Então não sai daí. Mano, eu já morri 5 vezes no meu próprio mapa, velho. Caralho, pior que não tá tão difícil. Peraí, deixa eu pegar esse P e jogar ele aqui. Aí a gente vai jogar aqui, ó. Beleza, ó. Já mostrei bastante coisa já do mapa, hein. Caralho, já mostrei tudo do mapa. Pronto, agora oficialmente já mostrei tudo. Ai, meu Deus, ainda bem que eu morri. Porque eu tava estragando o mapa, jovens. Mas é só pra vocês terem mais ou menos a adoção, tá? Peraí que eu vou tentar aqui. Até quando eu conseguir, eu volto. Beleza, passei, jovens. Vocês podem ver que estou aí no colo do Yoshi, né? Não sei se dá pra terminar no colo do Yoshi ou não. Fica aí o mistério. Como eu falei, é bem curtinho o mapa. Eu devei aqui, acho que uns 5 minutinhos pra fazer. Porque eu errei pra caralho. E eu sabia o que fazer. Ah... Não, Ferrar, né? Pati Ferrar Beta... Não, Pati Ferrar 0.2, vê o seu nome. Porque ainda tá bem no comecinho essa pista. É o primeiro modelo dela. Como é que dá espaço nessa porra aqui, velho? Ah, tá aqui, ó. 0.2. É a versão do Pati Ferrar que ainda tá bem no começo. Não é 0.1, mas eu acho que é um 0.2 ali. Tá bom. Mas o mapa não está pronto. Não é o mapa que eu quero no final aí do jogo. Certo? Eu vou otimizá-la e óbvio que se você... Aí, ó. Aí tá o ID na tela, tá? Eu vou tentar lembrar de copiar isso aqui e colocar na descrição. Mas eu vou esquecer. Mas tá aí, ó. 0.8.A.5. 0.0.0. 0.0. FB. C8.B. F. E aí nem precisa colocar porque você vai ter que editar no P.D.U. aqui. Beleza, manos? Então eu espero que vocês gostem do mapa. E se vocês tiverem ideias pro mapa, tipo... Ah, Pati, olha no minuto tal desse mapa desse cara. Coloca um negócio assim. Que aí eu vou e tento dar uma criada. Mas eu vou aumentando. O mapa Pati Ferrar vai ser o nosso mapa. O mapa da Pati Faria aqui no Mario Maker. Beleza, manos? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Vídeo bem curtinho, bem rápido. Só pra mostrar isso aí. Eu quero ver vocês no desafio, hein, mano? Como eu falei. Você tem um canal no YouTube e faz conteúdo de Mario Maker. O primeiro que fizer é me mandar isso aqui no Twitter. Tá? Tem que ser no Twitter. Eu vou dar uma divulgadinha no vídeo aqui no canal. E depois que alguém fizer, eu mostro como que se faz esse mapa aqui. Tá bom? Antes da gente aumentar ele. Que aí eu vou fazer. Vou mostrar como se faz. E aí eu vou ampliar o mapa. E assim a gente vai criando o nosso mapa. Beleza, jovens? O cenário que tá errado não era pra ser esse cenário. Eu preferi esse cenário aqui, ó. Pronto. Agora eu vou dar um save aqui. Eu só mudei o mundo. Será que dá pra... Eu gosto bem mais desse mundo externo aqui. Acho que ele é o mundo do castelo meio tenso, mano. Não sei vocês. Vamos ver se ele vai deixar. Ou se ele vai mudar o terminal mapa. Ô, caralho. Então isso aí, jovens. É isso aí, jovens. É isso aí que a gente tem nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Beijo no popô de todos vocês. Até a próxima e valeu.